Música . . . . . . . . . O meu olhar é do tipo fiel Eu quero te cantar perto de prosa E te falar de uma dor real Tu és a cena maravilhosa Eu quero te ganhar o final O final Você é o meu linda agora Minha mala é papal Deixa eu te amar Que o meu melhor te dá Vem pra relaxar Vou te relaxar O amor é singular Deixa eu te amar Deixa eu te amar Que o meu melhor te dá Vem pra relaxar Vou te relaxar Você já está de nada Você é a porta da felicidade Eu te amei quando provei que é o meu E sem você sou apenas metade O teu olhar é do tipo fiel Eu quero te cantar perto de prosa E te falar de uma dor real Tu és a cena só maravilhosa Eu quero te ganhar o meu final O final Você é o meu linda agora Vem pra relaxar Vem pra relaxar Vem pra relaxar Vem pra relaxar Vou te exaltar Vou te exaltar Você já está de nada Deixa eu te amar Deixa eu te amar O meu melhor te dá Vem pra relaxar Vem pra relaxar Vou te exaltar Você já está de nada Vem pra relaxar Vem pra relaxar Não tem o dado, dado. Não tem o dado, dado, dado.